Simão passada a WIPS, nós vamos invitar para uma reunião de Comissão Fijo do Parlamento de Infraestrutura e Medio Ambiente. Aqui nós vamos, se vêm e vamos, de mesa, nós vamos invitar para dar uma explicação sobre o manejo do Medio Ambiente, especialmente o manejo do Dom Brancotinho na Aruba aqui. Durante a reunião aqui, nós vamos explicar o manejo do governo aqui, agora que mirando com o parque de bosta, mirando com o Dom na Gavilã, que vai ser a suporte, não? Não escorre para vai, tapa, todos os buracos que tem em Ronde Aruba, que, segundo nós, usam agora aqui como Dom, não é ilegal, está tratando aqui de mais ou menos 30 buracos que tem em Ronde Aruba, 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 que tem em Ronde Aruba como Dom, o governo escorre para convertir, na minha opinião, a Aruba de um Dom completo, passou-se botar as cois, para vai, e o todo é buraco não é com o suje, e a única conclusão, como se for saca, está com o Bocê Aruba, um Dom. Toc, mas não tem que ir contraditório do governo, não está na mesma linha, passou-se para o colega, o ministro de turismo e agricultura, senhor Otmar Odiber, de um bando, está estimulando a renda, para vai planta, estimulando a renda, para usar a água de Dham, para planta mata, e para renda e R$... mas usa agricultura, e de outra banda, Benis Wenger, está tapa tudo, é Dham aqui com o suje, fazendo, convertendo Aruba, de um Dom. É uma pergunta essencial em ter o assunto de Dom que está, depois de cinco anos, não há nada com o parque de embos. Não tem um manejo fixado para o suje na Aruba. O parque de embos está em gavilhão. Não tem caminho para tirar o suje, para ir para o buraco, onde a Aruba está em dom. O que nós estamos a questionar severamente do governo, para sobrar a Bias, que está somente material de construção e mata o ordo tirado na Sabaninha, e aí está o plano de governo que, segundo o controle de tribunais, é uma marcha estricta. Não tem um swipe team, cooperação do Ministério Público, SELIMAR, sete inspectores e demais funcionários de SELIMAR, que o loja, se possível, para controlar o suje que está o ordo tirado na Sabaninha. Mas o que nós estamos a pergunta é que está bem arriba. Está em dom na gavilhão, que o tempo já deu e está tirado material de construção só em Dena. Depois, ela cai para o manejo de SELIMAR, e aí não, tu, como o trabalho foi controle, de lá, se o suje está o ordo tirado, SELIMAR, a confirmar que o manejo é a falha, a wopo que é a abendome na Sabaninha, a bota garantizar a habitante, com nenhum outro suje, que está somente material de construção, e mata o ordo tirado. Nós não estamos a querer, nem a saque, o diretor de SELIMAR, a mencionar, a reunião aqui também, com a gavilhão, 35 mil autos, a wopo que é registrado, que está tirado o suje, na gavilhão. A wopo que é a abendome, bota sincero com o outro. Como você vai controlar, 35 mil autos, que está tirado o suje, como você vai ejercer, controle aqui, um para um, para percurar, para nenhum outro material, com nota de construção, com nota mata, a wopo que é a tira, e dame na parquita em bós, na Sabaninha Bó. Pese a nossa quere, que o goberno, nota sincero, que o povo aqui, SELIMAR, nota sincero, para sobrecibir o manejo. Na gavilhão, a faixa, nota de duna nos, nenhuma garantia, que o manejo na Sabaninha Bó, não vai funcionar.